Música E quem se interessa em aprender música tem oportunidade no programa Primeira Nota, que está com as inscrições abertas. O curso é no Semaneco, o Centro Escolar Municipal de Música Manuel José Gomes, para crianças com idade entre 6 e 14 anos. O cadastro de pré-matrícula deve ser feito pelo endereço eletrônico campinas.sp.gov.br, barra primeira traço nota, barra cadastro. A diretora explica os critérios para que os novos alunos possam efetivar a matrícula. A pré-matrícula é feita pela internet, o critério vai ser por ordem de chegada realmente. Os primeiros cadastros a gente vai atendendo conforme houver vaga e depois eles vão aguardando e surgindo a vaga no decorrer do ano, nós vamos entrando em contato e matriculando. As aulas são ministradas por estudantes de música da Unicamp. A escola oferece teoria musical e prática de canto. E esses são alguns dos instrumentos que os alunos poderão tocar dependendo do interesse e da aptidão. Instrumentos que muitas vezes convencem aqueles que ainda têm dúvidas. Muitas vezes nós temos atendido alunos que vêm aqui na dúvida, muito mais atendendo o interesse do pai do que dele. E chegando aqui os nossos professores mostram os instrumentos, eles têm a oportunidade de assistir uma aula e saem daqui já decididos em qual instrumento eles vão fazer a matrícula. A gente acaba convencendo. O transporte, material e lanche também estão garantidos. Para os alunos da rede municipal nós oferecemos o transporte também, porque muitas vezes o aluno está longe da escola e não tem quem traga para cá. Então a rede municipal nós atendemos com o transporte, o aluno pego na escola onde ele estuda e a gente devolve o aluno lá. Chegando aqui ele tem acesso ao material didático, aos instrumentos e ao lanche. Com tudo isso, a expectativa da diretora é que essas salas se encham de vozes e notas musicais. Nós terminamos o ano de 2015 com 200 alunos e nós temos o objetivo de atingir 350 alunos a 400 esse ano. Música 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 Música